Eu não fico procurando mulher na rua, mas outro dia eu estava dirigindo, ia dar aula no seminário menor, passei na frente de uma escola, tinha três meninas com um shortinho que foi desenhado no ateliê do capeta. Satanás em pessoa, desenhou aquele shortinho. Satanás em pessoa, estava eu dirigindo, distraído, de repente o olhar foi na coxa da menina. Os homens sabem disso, eu senti, o nome não precisa nem de dois segundos para sentir. E o que eu digo aqui, sentir não é ficar excitado sexualmente, sentir quer dizer que é um olhar prazeroso. Foi agradável ver aquilo. Senti, mas eu não consenti. Virei o rosto imediatamente para o volante do carro e disse, minha mãe santíssima, eu quero te ver no céu. Eu não quero ver essa carne que daqui a pouco está tudo apodrecendo no túmulo. Daqui a pouco está tudo véia, despencada, muxibenta. Mas tem que ser rápido no gatilho, meu irmão. Tem que ser ninja. Olhou, opti! Tem que ser ninja. Sentiu, não consinta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.